Rapaziada, pescador madruga aí, sumaré galera, olha o que é pacute lá, rapaziada, só um pouquinho, loz madruga galera, ventando forte aqui ó, molecadinha tá aqui, todo mundo se divertindo, todo mundo com seu peixe aí, agora embaixo pra cima aí, a molecada tá detonando aí ó, moabão parceiro tá aí também ó, olá moab ali ó, loz moab aí ó, loz moab vai fazer até as 10 aí, com certeza vai pegar as tilápias aí também, forte abraço rapaziada aí, o galo aí, sempre junto, forte abraço galera, pescador Fernando aí de Paulínia galera, também acertou umas par de tilápias esse menino aí, aí galera ó, espetacular rapaziada ó, tilápia e patinha, encostou as patinhas nas cevas dos tilapêus aqui ó, moeiro na tilápia e na patinha, agora o Jão ali galera, tá fazendo uma festa ali ó, parceirão Jão aí ó, sempre representando, obrigado pela presença parceiro, sempre junto, olha Lourenço, Lourenço galera, deu uma macetada aí ó, Alice Lourenço, bastante pescador ali, poteiro galera ali ó, só que ventando pra cá com certeza o peixe bateu mais pra cá, no canto da lanchonete também saiu bastante peixe aí, daqui a pouco vou chegar por ali, beleza? forte abraço, tamo junto, dá uns 30 kg aí, é isso aí ó, Lourenço aí sempre representando, tamo junto, forte abraço, beleza gaúcho rapaziada, tamo aqui perto do pescador Zaqueu, eu tava lá pro outro lado, agora chegamos aqui perto do principal, mostrar um pouco de peixe aqui do pescador Zaqueu galera ó, o David também tá aqui, a molecada de Santa Bárbara aí ó, fica vendo o barulho aí galera ó, pescadores Zaqueu, ele pegou só um pouquinho ó, showzasse esse moleque aí ó, deu uma detonada na tilápia hoje, quarta-feira e você David, como é que tá? Santa Bárbara do Oeste galera aí ó, chupa amargoso, amargoso, olha pra isso galera, o que é peixe desses meninos aí, Santa Bárbara do Oeste, hoje quarta-feira dia 11 né? isso correto, dia 11 do 5 de 2022, a molecada moendo aqui, liberando o restaurante 2 aí também galera, saiu muito peixe hoje aí, forte abraço, tamo junto e amanhã, quinhentão de patinga soltura aí no pesqueiro do mar, um abraço rapaziada, tô aqui perto do pescador João, mostrar um pouco de pacu desse menino aí ó, detonando nos pacu aí no pesqueiro do mar, hoje quarta-feira galera, olha pra isso o espetáculo aí ó, o João galera, aí ó, só um pouquinho né João, pesca muito moleque, já vai sempre junto, forte abraço pra cima deles agora rapaziada, vou dar um giro pra baixo, mostrar a galerinha do outro lado aí, ó o Zelito aí, parceirão também hoje rapaziada, que dia que é hoje Zelito? Tô meio perdido hoje é 11 né? hoje dia, quarta-feira dia 11 do 5 de 2022 vamos ver o Lourenço aqui galera, ó, ventando forte aqui pro restaurante 2 Mike, parceirão, sumaré aí também ó o Lourenço aqui, vamos ver o que tá acontecendo com o Lourenço então rapaziada Lourenço americano aí, pescando com duas varas galera, olha pra isso, a sacada aí ó espetacular galera ó, ó a fera aí ó, Lourenço galera, bora pescar é nóis na vida agora, é nóis fazer um vídeo desses meninos aqui, mostrar o que é peixe que tá saindo tem mais, deixa eu usar isso aí ó, vou pausar aqui galera, vou lá pro outro lado rapaziada, fazer mais um videozinho aqui, uma presença ilustre aqui galera ó pescador galo, dono do pesqueiro bambu amarelo, olha aí, estampado aqui ó acertou o assinato também galera, olha o espetáculo aí ó a massa aí ó, massa do Serginho Periquito, massa do Serginho Periquito, maracujá galera galo, uma hora pra perto de você aí, forte abraço aí rapaziada do pesqueiro bambu amarelo aí sempre junto aí, somos uma família galera, aí ó, acertando as patinhas tilapia aí ó madruga ó, ou ele quebra a cabeça do pacu e ele tira ele, vamos ver o que vai acontecer galera galo, prazer terem ver aí, sempre junto ó aqui vai, sai um dublê galera ó madruga eu acho que perdeu o peixe deve ter eloscado do menininho aqui, vamos ver se tá aí o peixe ainda eu acho que era dois peixes e esse? tá aí galera, fatality ó esse é do galo madruga arrancou a cabeça da patinga galera, foi embora a patinga e o galo aí ó, representando aí ó ó o nome do pesqueiro do menino aí bambu amarelo, é várzea né São João da Boa Vista São João da Boa Vista, um salve rapaziada do pesqueiro bambu amarelo aí ó representando hoje aqui no pesqueiro do mar, esses meninos aí ó pesca muito hein domina a arte aí ó tipo o ventinho leve, top ó patinga pro envelope galo, forte abraço, tamo junto agora galera, uma madruga pancada foi tão bruta que ele arrancou a cabeça da patinga patinga moendo galera ó madruga parceira bambu amarelo chãozaço galera, tamo junto, forte abraço e aí bambu amarelo